O meu nome é Plácido Júnior, sou da Comissão Pastoral da Terra, a CPT. Essa temática da água é extremamente importante para a gente, primeiro, entender a sociedade que a gente vive e para a gente apontar qual sociedade nós queremos construir. E esse encontro, o nono encontro que acontece aqui na Paraíba, no Nordeste Brasileiro, é de extrema importância, porque além de construir redes, relações com outros pesquisadores, movimentos, organizações que tratam do tema, ele também possibilitou a gente aprofundar algumas questões, que eu diria pelo menos duas. A primeira é que a partir do tema da água e do conflito pela água, a gente compreender melhor a nossa realidade em torno dessa temática. Ou seja, os conflitos pela água nos mostram quem está se apropriando da água e como está se apropriando da água, deixando a maior parte da sociedade de fora do acesso à água. Então, a democratização da água é um tema extremamente importante. Mas o segundo ponto que eu acho extremamente importante também para discutir aqui e que esse encontro nos traz é que a partir do conflito pela água e do tema da água, a gente tem que apontar para frente e discutir qual é o modelo de sociedade que nós queremos construir. Porque aí, quando a gente definir bem a sociedade que nós queremos construir, vamos estar também discutindo forma de gestão autônoma, compartilhada, vamos estar discutindo democratização da água, vamos estar discutindo formas de apropriação e uso da água e vamos tratar a água como um bem da natureza e essencial para toda forma de vida, não só para o ser humano e muito menos para a lógica capitalista. Então, esse encontro traz conhecer a realidade da água, que envolve o tema da água e também nos possibilita aprofundar questões de pensar o futuro desse país, do Brasil e o futuro do mundo, porque sem água não se vive. E aí O que é isso?